Música Não dá pra pegar aqui na língua presa não, meu amor É, toma no cu, 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 toma no cu Isso não tem nem como embolar Toma no cu, toma no cu, toma no cu, toma no cu É Plini o nome dele Ela acha que tá correndo dela Você acha que vai brincar de esconde-esconde-conde-conde-conde-conde? E aí, uau! Uau, uau! É isso, uau, uau! Ae, não é, né? É isso, uau, uau! É isso, uau, uau! Melhor, é isso? Melhor, é isso! Ae, que você... É isso, mas... O mundo é isso? Você que entende o assunto, você que já sofreu muito, me diz o que fazer E você está se perguntando o que me traz a São Paulo, é o seguinte, vocês sabem o Eduardo Lira? Se vocês não sabem, estou colocando o arroba dele aqui agora, vocês precisam pesquisar sobre o trabalho dele O Eduardo Lira, ele tem um projeto chamado Gerando Falcões É um projeto incrível, é nas favelas do Brasil E hoje eu vim aqui para São Paulo especialmente, unicamente, exclusivamente para esse evento É um evento beneficente, toda a renda arrecadada vai diretamente para o projeto Gerando Falcões do Eduardo Lira Então eu vou fazer um show para a galera e estou muito feliz de ter sido convidada para fazer parte desse evento Pronta, toda bonita, feliz da vida Vamos cantar, vamos ajudar um monte de gente E vamos ser felizes Obrigada São Paulo Sobe, sobe, sobe que ele vem atrás Pianinho, pegue, dança, mostra que tá bem demais Faixa a minha soma e que ele vem As vezes eu sinto medo dos meus fãs Fui falar que as músicas do Brasileirinha estavam aí no top, sei lá o que Que isso, doce? Hein, brigadeiro vegano Fui falar que as músicas do Brasileirinha estavam no top não sei o que Que estavam bombando e que vinha muito mais Vocês sabem o que meus fãs fizeram? Enfim, fui falar das músicas do projeto Que estavam em primeiro e terceiro lugar no Brasil inteiro Não é que vinha muito mais música Meus fãs entraram no meu cadastro No E.C.A.D. No musical E.C.A.D. Como é que eu explico pra vocês o que é isso, gente? Porque também tem que ter um conhecimento musical pra isso Eles entraram no meu cadastro Lá existe um lugar onde você se cadastra Coloca seu lugar Tipo, como se fosse um documento do compositor Do cantor e etc Eles foram lá nesse cadastro Eles foram lá pra ver qual foi a última música Que a minha equipe cadastrou Tipo, como composição Nova composição Tipo, como se fosse um documento da música E assim meus fãs descobriram Qual é o próximo fit do projeto Fala aí se vocês não iam ter medo também de vez em quando Gente Se bobear Nem eu sei fazer essa busca aí Se tu me der pra fazer Nem eu vou demorar Soltar um peido aqui Eles estão descobrindo ali, ó Soltar um peido aqui agora Tem ninguém no quarto Ninguém Soltar um peido eles descobrem amanhã Sexo antes de dormir Precisa de sexo antes de dormir E por quê? Açúcar Tempero E tudo o que há de bom Eu sou muito seu hater Posso tirar uma foto com você? Pode Ah, minha mãe te odeia, cara É? Caraca Eu tava falando mal de você no Twitter Eu não tenho nem 3 minutos Tem um programa novo que estreou Ah, sim Uma merda É um lixo Péssimo ser hit Hora 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 Anitta, brasileiríssima, grande sucesso em toda a América Latina, vai se apresentar, aí está Anitta. Anitta, brasileira, grande sucesso em toda a América Latina. Anitta, brasileira, grande sucesso em toda a América Latina. Anitta, brasileira, grande sucesso em toda a América Latina. Anitta, brasileira, grande sucesso em toda a América Latina. Anitta, brasileira, grande sucesso em toda a América Latina. Anitta, brasileira, grande sucesso em toda a América Latina. Anitta, brasileira, grande sucesso em toda a América Latina. Anitta, brasileira, grande sucesso em toda a América Latina. Anitta, brasileira, grande sucesso em toda a América Latina. Obrigado.